Minha boca tá toda cagada de prazer... e frio. Been around the world at night, ii, 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 ii. Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo. Estamos aqui em Amsterdã, hoje, capital da Holanda. Não confundir com a Holambra, né? Que, assim, é muito mais bonito. Eu vou ficar uma temporada muito meteórica aqui, pois a cidade é bem cara, não vou mentir, é muito cara. Assim, muito, muito cara pra mim. Pode ser que pra você não seja. Que é uma felicidade se você tem nomes e títulos de nobreza. Coisas rápidas que eu reparei aqui, que você precisa saber antes de vir. Muito cuidado com bicicletas. Se vier no inverno, muito cuidado com o frio. Muito cuidado com bicicletas. As coisas mais legais são as que são perdidas pelo caminho. Então, assim, tem muita coisa turística que é legal, mas se você for andando em uma ruazinha, você descobre um museu muito legal. Isso é ótimo. E muito cuidado com bicicletas. É muito importante não tentar gravar ou tirar foto das meninas que ficam nas janelas, porque elas não estão ali pra isso, pra ser fotografadas. Elas estão ali pra trabalhar e você está ali pra adquirir um serviço. Eu falo isso porque pode ser que alguém tenha tirado foto e sido ofendido em outras línguas e passaram uma vergonha na rua. Maconha. 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 Não venho pra cá achando que maconha é legalizada e está todo mundo fumando na rua, porque não é assim. É basicamente isso. Eu vou jogar os vídeos pra vocês darem uma olhada, pra ver se vocês gostam também. Eu estou apaixonadinho por essa cidade sim e pelas casas que ficam pelos canais. Vamos então ver os vídeos rapidinho? Vamos lá? Vamos em paz. Vamos em paz. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Chipol. Ou Chipol, como chamam no Subway. Cheguei aqui em Amsterdã no quarto. O quarto é bem pequenininho, tá? Aqui tem uma mesinha para pequenas diárias de bordo e anotações. E a cama fica aqui, tá? Virada de uma parede de castigo. Uma cama bem confortável. Deixa eu ver a vista de Amsterdã qual é. É uma vista bem bonita de uma catedral que não sei ainda qual é, depois eu acabei de chegar. Muitas gotículas na janela. Aqui é o banheiro, que é uma pequena jaulinha. Uh! Esse é o chuveiro. E aqui é ótimo porque é meio fosco. Então se você estiver dividindo o quarto com alguém, a pessoa pode saber quando você está fazendo o seu cocô. Estamos andando aqui em Amsterdã já. Parece que são seis da tarde, mas são duas ainda. A luz é assim o dia inteiro, aparentemente. E vamos tomando café para não dar sono. Cuide-se justamente o horário que eu tiro a minha sonequinha. Ah, essa aqui é a igreja do São Nicolás. Ou São Nicolás, como chamam aqui no bairro. Alguém falou que ainda não tinha muita bicicleta. Tem sim, tá? Então, para todo mundo aí que está criando essa lenda. Não sei se alguém está criando essa lenda. Gente, essa cidade é muito... É que está escuro, não sei lá, uma merda. Mas a cidade é muito bonita. É uma livre-aracão assim da Europa. É meio esquisita, mas é linda ao mesmo tempo. Eu estou amando. Eu ia filmar um bolo de maçã, mas não deu tempo. Não fui capaz. Estou aqui nessa belezinha. Eu sinceramente não consigo mais filmar, pois está muito frio. A minha mão congela. Minha nariz congela, tá? Tem o meu pênis. São 7h40 da manhã e eu estou aqui acordado, pronto já, com 20 camadas de roupa. Estou esperando o sol nascer. 8 horas e agora o cheiro, o cheiro de sol está começando a aparecer. Mas ainda não é ele. Vocês devem estar pensando... Nossa, o que esses jovens fazem tão cedo na rua? São 8h30. A luz do sol aqui não faz nenhum tipo de verão, principalmente no inverno. Muita gente fala que a Diabete, que é um assassino silencioso, mas não é. É esse trem aqui, tá? Que quase me pegou várias vezes. Aqui em Amsterdã, os prédios são muito parecidos. Alguns dizem que são iguais, mas não são. São muito parecidos. Não são iguais. É que são muito parecidos. Aqui em Amsterdã, a gente está abaixo do nível do mar. E é por isso que são chamados de países baixos. E não pela baixaria que acontece em suas ruas, como alguns me disseram. Para de tocar, Djavan! Ah, não, não, não. Aqui, várias pessoas moram nessas casas de barco. Essas pessoas são chamadas de pessoas. Ninguém faz distinção. Eu estava indo lá para aquela placa do Amsterdã. Olha que boquinha, que linda! Ela passou lá, fez ela. Estava indo lá para a placa do Amsterdã e não está mais lá, tá? Porque todo mundo que estiver vindo para o Amsterdã agora, não procure a placa, pois ela não está onde deveria estar, por sua tirada. Você vai para um lugar mais longe, perto de um rio, perto de um lago, aliás, que eu não sei onde fica. Isso significa que é um pouco mais longe, não quero. Música 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 Essa aqui é a região de Beijing Coffey, onde mulheres, apenas mulheres moram. E há muito tempo atrás, eu não sei por que estou falando baixo. Estou aqui nesse museu, que era um museu de Amsterdã, que era um orfanato, raio de luz, virou um museu bonito. E aqui tem as histórias e coisas que eles usavam. Para contribuir com o charme da cidade, as ruas estão todas assim, meio na penumbra, o que é um charme realmente, mas quando você não conhece, pisa num buraco, e talvez tenha uma poça, ou uma coisa esquisita, não é muito divertido. Aqui está rolando o Festival das Luzes, então alguns artistas estão expondo o seu trabalho, sabe o que está? Isso aqui é uma homenagem ao Frevo, tá? Mas são pequenas guarda-chuvas iluminadas, penduradas no canal. Olha, daqui dá para ter uma ideia melhor. É mais Avatar do que Frevo, tá? Estão penduradinhas, todo o rio. Aqui é um lindo Banana Boat passando. É isso então, gente. Como eu disse, eu fiquei muito pouquinho tempo aqui em Amsterdã, então não deu para mostrar tanta coisa assim, eu não conheci tanto da cidade, que gostaria de ter entendido melhor o sistema de canais, de me localizar melhor, mas não foi dessa vez. Então venham para essa cidade linda e venham descobrir vocês mesmos o que essa cidade oferece, de mais gostoso e belezas, muita gente bonita, mas também tortas de maçã. Tá bom então, gente? Um beijo enorme para todo mundo, tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau! Murilo fala sobre coisas que ninguém perguntou. Monstro! 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 A CIDADE NO BRASIL